A minha razão, o meu dia ensolarado, meu amor, vou confessar a você que eu estou apaixonada agora. Minhas amores, meus amores, tudo bonzinho? Toca aqui, que legal. Graças a Deus, comigo também está ótimo, ótimo, ótimo. Espero que fique cada vez mais bonita. Minhas amores, meus amores, pra quem não me conhece, meu nome é Rose Costa Rose. Costa Rose. Tá bom, Rose Guri, olha só. Rose Guri, o que a gente vai fazer hoje? Ah, vou chegar, chegando, sério, sem enrolação, sem enrolação, olha só. Tô com essa potência aqui, pesada, fada dela, né, meus amores? O que tá acontecendo com ela, Rose Guri? Meus amores, ela não está ligando não, mas eu tô segurando ela aqui, ela é pesada. Então, vai deixando seu like. Tô segurando a potência pesada aí. Cansei, ó. Dê seu like, quanto isso. Comente, compartilha, se inscreva, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Compartilha pra chegar a ter mais gente nesse vídeo, se você gostar. Se não gostar, também. Então, é isso aí, meus amores, meus amores, tá? Não tá ligando nada essa potência aqui, ó. Ela é um pouquinho antiga, né? Um pouquinho antiga. Bora ver o que tá acontecendo com ela. E eu tenho uma novidade, meus amores. Sério, Rose Guri, que novidade é essa? Estou com o curso de eletrônica básica aqui no canalzinho. Sério, sério. O link tá aí embaixo, tá bom? Curso de eletrônica básica. Ah, você tá interessado em curso de eletrônica básica? Que legal. Então, aperta no linkzinho aí embaixo. Você vai amar. É um curso que te ensina com a linguagem muito fácil. E o precinho é esse aqui, ó. Não, menor. Não, menor ainda. É isso aí mesmo. Bem pequenininho, tá bom? Então, é isso aí, meus amores. Meus amores, dá a mãozinha, dá. E bora lá pro vídeo. Dá a mãozinha, dá. Dá a mãozinha, dá. Sim, você não dá. Te dira. Eu vou reinar, eu vou reinar, eu vou reinar. Vem comenta, já lhe dá. Meus amores, eu estou aqui com ela, né? Antes de eu ligar essa potência, meus amores, eu tenho que ligar na lâmpada em sério. Por quê? Porque eu não sei se ela tá em curto, sim ou se não, tá? Então, eu vou ligar ela na lâmpada em sério, tá? Ó, tem vídeo meu ensinando a fazer essa lâmpada em sério aí no canal, viu? Então, eu vou ligar a lâmpada em sério aqui, ó. Né? Ligar a lâmpada em sério. E agora eu vou ligar ela na lâmpada em sério aqui, ó. Vamos ver aqui. Vamos ligar ela aqui no botãozinho. Ficar de olho na lâmpada. Esse botão, esse botão da lâmpada, esse botão dele parece um... Acho que ele colocou coisa aqui, meus amores. Parece um pito de bicicleta, não tem aquele negócio pra tampar o pito? Ó, parece aquele negócio de tampar o pito pra não ficar vazando, né? A gente vai mexendo esse botão aqui, esse mesmo. Vamos fuçar ele aqui. Ligar é ter que apertar pra ele ficar ligado lá pra dentro. Mas ele não fica lá pra dentro. Ó, eu vou apertar ele com... Uma coisinha aqui, pera lá. Ele não tá segurando. Será que é só isso? Ó, o botão não segura. Ele fica o tempo todo fora. Será que é isso? Porque ela não tá ligando? Pra isso a gente vai ter que desligar aqui e ver, né? Eu vou ter que desparafusar. Ela desparafusa. Vou afastar mais aqui. Opa! É pesado. Opa! Tá, vou achar vocês mais que é mais fácil do que tentar levantar ela, né? É, fica essa chavezinha aqui pela frente, ó. Essa não é. Tem rosto aqui esses parafusinhos, ó. Então a gente vai apertando aqui. Eu vou tirar, abrir ela aqui, tá? Pra gente poder ver o que tá acontecendo com ela aqui. Daqui, ó. Aí é só tirar... Pera, ó. Essa tampa daqui, ó. Tá? Que você tem acesso a ela, né? E as rosquinhas aqui... Caiu aqui, ó. Tá, ó. A outra lá, ó. Caiu lá. Ela dá pra ver o que... Que ela é um pouco antiguinha, né, meus amores? Olha lá. Ela é um pouco antiga, né? Um pouquinho de poeira. Normal mesmo. Mas a gente já vai pra onde? A gente vai pro botão, né? Eita, o botão onde tá lá, ó. Lá embaixo, ó. Vou mostrar pra vocês onde ele fica. Olha lá. Né? Não ser difícil ter acesso. Bora lá. Saúde, Goku! O Goku deu um espirraço. Então, agora pra gente ter acesso... Olha os botãozinhos, os fiozinhos, esses fiozinhos aqui, ó. É desse lado aqui, ó. Tá solto já o fio do... Mostra pra vocês. Tem um lado aqui na frente aqui, ó. Tá solto já os fio do leds aqui, ó. Olha lá. Tá. Pra gente ter acesso a esse botão, meus amores, aqui. Botãozão, ó. Uma seta dos antigos mesmo. A gente vai ter que tirar essa frente aqui. Pera lá. Apastar mais vocês e puxar aqui. Tirar esse aqui pra gente ter acesso. Tá? Aí, ó, aqui, ó. Puxar aqui, que sai, tá? Tirar esse botão, né? Calma lá. Olha lá. Esse aqui é do... Do leds já que tava solto. Tá. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó. Pra gente ter acesso a esse botão aqui, ó. Ó, você tá vendo que ele não fica mais firme lá, ó. Ele fica... Com certeza esse aqui tá com problema. Com certezinha. Pra você nem fazer o teste um botão desse, né? Então, a gente vai tirar aqui, ó, desparafusar. Eita, o parafuso é gigante. É gigante, senhor. Você tem que ver. Eita, o tamanho do baita. Vamos ver se é só isso. O motivo dela não estar ligando. Olha o tamanho do baita. Com um botãozinho. E outro ainda. Do outro lado. Mas só assim, ó. A gente tem acesso aos botões aqui. Umas coisinhas que ficam aqui, segurando. Olha lá o botão. Ó. Não funciona mesmo, não. Mas eu vou colocar aqui pra fazer o teste, mas nem precisa, né? Pra pegar aqui, mas nem precisa fazer o teste nesse botão. Vou só fazer porque... Porque é fazer mesmo. Né? Então... Ó, quando você aperta, tem que conduzir, né? Você tá vendo que ele não tá conduzindo é nada. Aí aperta. É nada mesmo. Realmente tá com problema. O que a gente vai fazer? A gente vai atrás de um aqui só pra gente fazer o teste, tá bom? Voltei, meus amores. Não achei, não. Do merminho aqui, ó. Dele, não achei, não. Olha lá como que ele é. Eu achei aqui... Eu tirei esse aqui, meus amores. Daquela televisão antiga, ó. Quem já mexeu naquela televisão de tubo sabe, né? Pra gente fazer um teste. Olha lá como que ele tem que fazer, ó. Prender, soltar. Prender e soltar, né? Então, eu consegui esse aqui de TV de tubo. Então, eu vou colocar aqui pra gente fazer o teste. Pra ver se é só isso, né? Tá. Ó. Pra gente sair. Opa, volta aqui, dá nada. Vamos pro outro aqui. Aqui. Já soldadinho aqui. Agora a gente vai fazer o plus slide, né? Olha lá. Eu vou deixar ela. Olha lá. Eu vou só prender aqui, ó. Pediu? Porque o pé vai ficar solto aqui, né? Pra ele não cair aqui. Só prender aqui. Só pra gente fazer o teste. Colocar pelo menos um parafuso aqui. Já que não vai casar todos os parafusos. Colocar pelo menos um aqui. Aqui eu já coloquei pelo menos um parafusinho aqui. Só pra gente fazer um testezinho aqui, né? E o led eu não vou nem ligar agora. Porque esse aqui não vai ficar fixo aqui. Esse aqui vai... Vai ficar atrapalhando aqui, ó. Eu não vou nem ligar os leds agora. Porque eu não vou fixar ele aqui. Né? Mas vamos ver se vai fazer um barulhozinho aqui, né? Continuar ligando a outra, nem sério, tá? Vou ligar a caixinha aqui, ó. Pra gente ver se vai sair som. Tá? Fazer algum barulhozinho. Então, meus amores. Eu vou deixar ele acionado já aqui, ó. Tá ligado. Pelo fato de eu não ter conseguido aqui, ó. Fixar ele direito. Porque hoje a gente tá colocando um aqui apenas pro teste. Né? Que a gente vai comprar um segunda-feira. Que olha só o horário que a gente tá fazendo ali, ó. Olha lá. Meia-noite e vinte e cinco, né? Não estamos... Olha lá. Não vamos conseguir comprar um agora nesse horário. Então, segunda-feira a gente vai colocar um próprio pra cá. Né? Por enquanto esse aqui é só fazer o teste, tá bom? Fixei ele aqui. Tá ligado já? Então, agora a gente vai fazer o teste. Vou ligar na lâmpada em série. Coloquei os cabos já. Vou ligar na lâmpada em série aqui. Vou ligar aqui. Vai ter que fazer... Se ligar, vai ter que fazer um barulhozinho aqui no alfalante. Olha lá. Né? Vou ter que... Olha aí. Já fez. Vou ter que... Ligou, né? Isso quer dizer que ligou. Então, eu vou soltar o som ali no computador e vou aumentando aqui, ó. O botãozinho dela aqui. Aqui o botãozinho dela aqui, ó. O volume é esse aí, ó. Tá até altinho, ó. Vou aumentar mais aqui um pouquinho. Então, a gente viu aqui o quê, Rosa? A gente viu que era só o botãozinho, né? O botão. Então, a gente vai comprar esse botãozinho e colocar ele e vai ficar tudo uma belezura. Então, foi só o botãozinho aí. Ele teve sorte, não teve? Foi só o botãozinho. Só uma besteirinha aqui. Vamos nem cobrar muito caro dele, não, né? Vamos cobrar baratinho? Vamos cobrar baratinho pra ele? Só foi esse botãozinho, né? A gente vai colocar. Não teve sorte. Não queimou nada. E valeu, vidinho. Valeu, vidinho. Uh! Bum, bum, bum. Meu coração bate bum. Eu sei aí. Meu coração bate bum. Bum, bum, bum. Valeu, vidinho, meus amores, meus amores. Valeu muito! Que legal, gratidão pela companhia de cada um de vocês, tá bom? Sejam muito bem-vindas. Bem-vindos os novatos. Vocês sejam muito bem-vindos a todos que estão aí no canalzinho, que não soltaram a minha mãozinha nunca, nunca, nunca. Gratidão de coração e a gratidão de cada um de coração de vocês, tá bom? Tchau, meus amores, meus amores. Tá interessado no curso de... Então, aí, tá interessado no curso de eletrônica básica, o linkzinho tá aí embaixo. É, é. E tchau, tchau, meus amores, meus amores. Meus guris, fiquem com o dadão. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Você é a minha razão Tudo é de ensolarado Eu confesso, meu amor Que eu estou apaixonada Tchau, tchau!